SBT escala dois apresentadores e marca a data para a estreia do novo Aqui e Agora. Programa terá novos quadros. O noticiário policial fez um grande sucesso quando estreou nos anos 90. De acordo com um jornalista, o SBT vai voltar com o noticiário policial Aqui e Agora, que fez grande sucesso nos anos 90. Em um post no Twitter, ele compartilhou detalhes sobre o plano do canal de Silvio Santos para retornar com o programa. Segundo ele, a atração deve estrear no dia 26 de fevereiro e ocupará o horário das 5h30 da tarde às 7h45 da noite. O programa adotará um tom mais suave em comparação aos concorrentes e será apresentado por Cristina Rocha e Marcão do Povo. Aqui e Agora terá novos quadros. Aqui e Agora terá novos quadros. O novo Aqui e Agora deverá contar com temas de entretenimento, como a cobertura da vida das celebridades, que ficará a cargo de Léo Dias. Além disso, contará com a interação com o público, quadros sobre saúde, comportamento e atenção especial para assuntos relacionados aos animais. Além de Cristina, Marcão e Léo Dias, a atração ainda terá um reforço com um especialista em direito do consumidor e um jornalista focado em segurança pública. Obrigado. 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 Obrigado.